Um atentado a tiros contra um carro que levava um detento para penitenciária Agostinho de Oliveira Júnior em Unaí, no noroeste de Minas, deixou um morto, um ferido e um mistério. Onde está o preso? O detento que estava de saída temporária fugiu, gente, e até agora ninguém sabe o paradeiro dele. O carro usado pelos atiradores foi incendiado no local do crime. Balança aí. A foto mostra o carro com várias marcas de tiros. O condutor contou para a polícia que levava um amigo que estava de saída temporária para a penitenciária quando o crime aconteceu. Essa vítima, um homem de 29 anos, relatou que na mesma data foi procurado por seu amigo de 32 anos para que o levasse até a penitenciária Agostinho de Oliveira Júnior. Uma vez que ele estaria cumprindo pena no estabelecimento prisional e que se encontrava de saída temporária. E teria que se apresentar nessa data. Outro colega acompanhou os dois. No meio do caminho, o condutor percebeu que estava sendo seguido por outro carro. Quando já estava ao seu lado, emparelhado, nos veículos, os ocupantes começaram a efetuar disparo de arma de fogo em sua direção. Tendo ele parado o veículo, momento em que tanto ele quanto os outros dois ocupantes desceram e saíram correndo pela via. O motorista levou um tiro na perna esquerda e foi levado para o hospital municipal. Já o amigo que o acompanhava, identificado como João Paulo de Jesus, de 32 anos, levou três tiros e não resistiu aos ferimentos. Mas o que aconteceu com o detento de 32 anos ainda é um mistério. A polícia militar informou que ele não foi encontrado no local. O amigo que o levava não soube dizer para os PMs sobre o paradeiro dele, nem se o homem havia se ferido. O caso agora será investigado. O atentado aconteceu em Unaí, no noroeste de Minas. A perícia foi acionada e realizou os procedimentos de praxe, sendo encontrado no local 38 cartuchos e várias perfurações no veículo Volkswagen Gol. Já o corpo da vítima foi liberado para a funerária. Após rastreamentos, a polícia encontrou o carro, usado pelos criminosos, em chamas. O carro está pegando fogo aqui, gente. Não vou chegar perto não, porque a gente não sabe se vai estourar alguma coisa ou explodir. Mas aparentemente parece que não tem ninguém perto. Não tem ninguém não. O veículo utilizado pelos autores do crime foi um veículo Fiat Mobi Light na cor branca, o qual foi abandonado próximo ao quilômetro 884 da BR-251, em uma estrada vicinal, tendo os autores ateado fogo ao veículo. Em consulta ao sistema informatizado, pela numeração do motor do veículo queimado, foi constatado que ele possuía queixa de furto e que sua placa tinha sido adulterada. A polícia continua fazendo buscas pelos atiradores. Em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, informou que o detento ainda não se apresentou. E como o fato aconteceu fora da unidade prisional, as investigações ficam a cargo das polícias militar e civil.